Deixa um like e um abraço para todos que inscreveram no canal. Fica cremoso. E aí? É só isso. É só isso. E agora você vai para onde? Você vir com arroz carreteiro? É ótimo. Ah, é? Agora eu vou passar papel filme, só você vir à noite, né? Ah, então, o arroz carreteiro está fazendo ali. Acompanha aí.